É, rapaziada, vamos embora pra mais um capítulo da novela Diego Souza. É uma série de Netflix, praticamente, né? Mas antes disso, eu queria tocar nesse frame aqui que mandaram lá no grupo dos membros, tá? Olha esse frame do gol da Chapecoense. Ronaldo está olhando, Fabrício Daniel está olhando, sabendo que tu dá o bote, deu errado, Cariú está longe, Fábio e Matheus estão tentando chegar, mas também estão distantes demais. E aí sai a finalização, é a bola de Esvinho e Rafael Thierry e entra. Eu até postei nos stories e também no Instagram, Ronaldo, ponto, criticando, né? Porque era pra Ronaldo estar ali marcando o jogador da Chapecoense. Só que, de fato, eu pesei muito a mão em só criticar Ronaldo. Não é só o Ronaldo, também é, mas não é só ele. Ronaldo, na origem do lance, tenta dar um bote, sai o passe. Só que quando sai o passe na ponta direita, Ronaldo é pra voltar na marcação, porque tem o jogador da Chapecoense, o Bruno Nazário, sozinho entrando na grande área. Ou seja, ele deveria voltar pra fazer a cobertura. E ele não volta, ele fica trotando. Mas, beleza, tava desgastado, 45 do segundo tempo, ok? Ainda só era pra promover algumas alterações, pra fortalecer mais o meio, pra fortalecer mais a zaga, coisa que ele não fez no momento que deveria fazer. Que era aos 40, 38, já que tava tomando a bafa, vou preencher mais meu meio campo com mais volante. Vou tirar um atacante pra colocar um volante. Já que tá todo mundo recuado, atovardado mesmo, coloca mais um volante, pô, acabou. Fechou, morreu o boi. O Sport não sofreria esse gol. Poderia sofrer de uma outra forma, mas não dessa forma aí. Aí, Carius dá um bote errado. Fabrício Daniel, gente, ele tá olhando, tá? Se alguém... Vocês podem pegar aí no YouTube e ver o frame de novo. Ele volta andando. Na verdade, ele para, né? Quando sai o passe na ponta direita, ele desiste da jogada. Ele tropeça ali e tal, e desiste. Parou. Carius, mais uma vez, mas tá o Ronaldo mal, fica olhando também, cansado, desgastado. Fábio Matheus também não consegue fazer bem pra fazer a recomposição. E aí, o Sport toma o gol, tá? Bom, isso aí é só pra pegar a análise do contexto do gol sofrido do Sport, tá? E aí, Renan, coitado. A bola tem o desvio e não tem muito o que ele fazer. A origem é ele dando um soco, né? Desnecessário. Mas a culpa do gol não é dele. A gente ia tomar um gol ali, de qualquer forma, porque o time inteiro estava acovardado, infelizmente, tá? Bom, análise do jogo, do pós-jogo, eu já fiz. Vou deixar o link aí no card. Rapaziada, caso Diego Souza. Vamos passar aqui todas as repercussões e as informações passadas por Ralf de Carvalho pelo pessoal da Rádio Clube também. A primeira informação foi do pessoal da Rádio Clube, que eu vou deixar os dois trechos pra vocês aí do que eles estavam debatendo e informando o torcedor em relação ao caso Diego Souza. Primeira informação da Rádio Clube. O Sport está fechando a contratação de Diego Souza em parceria com a Umbro, por R$ 180 mil mensais. Essa foi a primeira informação. Aí, Nicolas, postou no Twitter, dizendo o seguinte. Sobre a informação da Rádio Clube, que tem credibilidade, entrei em contato com Augusto Carreiras, que rapidamente atendeu ao contato e respondeu sobre. Abre aspas. Fruto da imaginação fértil de algumas pessoas que já não contribuem ou nunca contribuíram com o futebol pernambucano. Fecha aspas. Ou seja, desmentindo a informação e ainda mais largando o aço no pessoal da Rádio Clube, tá? Só que teve tréplica, né? O Elton Araújo confirmou a informação, falando que procede-se a informação e ele ainda deu detalhes. Proposta do Sport, que já está nas mãos do staff de Diego Souza. Salário de R$ 180 mil, o Sport pagaria 50%, R$ 90 mil, e a Umbro os outros R$ 50 mil. Os outros R$ 90 mil, foi mal. Os outros R$ 50%, que seria R$ 90 mil também, para totalizar os R$ 180 mil, tá? Contrato até maio de 2024. Gatilhos contratuais estabelecidos por metas e o Sport aguarda o sim do jogador. A informação soltada por o Elton Araújo. E ele ainda rebateu a alfinetora Augusto Carreiras. É botar na balança quem contribui mais com o futebol pernambucano. A Rádio Clube, que informou. Alf de Carvalho, que também informou. Ou ele nega e ainda nos ofide sobre a informação. Então, o Elton Araújo confirmando que o Sport, de fato, está negociando com o Diego Souza, tá? E ainda deu os detalhes ali do negócio, né? Da negociação. Rapaziada, antes de pegar e, de fato, colocar para vocês as informações, eu queria só pegar um recorte final do áudio de Alf de Carvalho, que eu discordo. Ele compara Diego Souza com Wagner Love e Diego Souza com Nenê. Olha aí, o fator idade não é um fator impeditivo. Diego Souza conseguiria jogar sim, em alto nível, na Série A, na Série B. Já que Wagner Love tem 39 anos, um ano a mais do que Diego Souza, e Nenê tem mais de 40, mais de 2, 3 anos em relação a Diego Souza. Só que, de fato, o fator idade não é impeditivo. Só que tem a questão do condicionamento físico. Diego Souza está voltando de lesão no Campeonato Gaúcho desse ano. Oito jogos, nenhum gol marcado. Não está bem fisicamente. Não esperem Diego Souza de 2015, 2017, que pode fazer função de meio atacante. E que vai ser, ou se for atacante, vai ser um atacante de muita mobilidade. Esqueça isso. Diego Souza hoje é um cara finalizador. É um centroavante mesmo. É tentar fazer com que a bola chegue para ele lá dentro da área. Se chegar com qualidade redondinha, ele vai botar para o fundo das redes. Mas a bola tem que chegar. Não esperem Diego Souza voltando para marcar. Não esperem Diego Souza voltando para construir várias jogadas. Esqueça isso. Isso é inexistente, tá, gente? Só para pegar esse ponto. Então, eu acho que não vale a pena comparar Diego Souza com Wagner Love. Wagner Love hoje é muito mais jogador do que Diego Souza. Fisicamente, está em ritmo de jogo. Diego Souza não está com ritmo de jogo. Não está lá essas coisas fisicamente. Inclusive, Renato Galo Chironizou e tirou sarro de Diego Souza na cara dele, pô. Diego Souza, tomara que você se aposente mais rápido possível. Então, calma aí. Não é que, ah, só porque Nenê e Love estão jogando muito que Diego Souza vai jogar muito. Não significa necessariamente isso. Óbvio. Você ter Diego Souza no seu banco em comparação a Gabriel Sante e Kaique é melhor, né? Diego Souza é melhor do que Gabriel Sante e é melhor do que Kaique. Isso aí ninguém tem dúvidas. Segundo ponto, só para complementar. Ralf de Carvalho encerra no áudio dele falando que a torcida do esporte agora vai ficar nas nuvens. Eu não acho que é por aí, não, tá? Não acho que é isso, não. Eu diria que 60% da torcida está, de modo geral, 60% é, vamos dizer assim, as viúvas de Diego Souza, né? Quer que ele venha, pelo amor de Deus, eu quero abraçar ele. É, ele é tudo para mim, eu vou no aeroporto. Ou então, tipo, ah, ele vai agregar muito, eu vou fazer muitos gols. Eu diria que os 60% está nesse recorte de estar nas nuvens. Acho que 60% está aí. Ou 50%, 50%, 60%, vai, eu diria que isso. Talvez eu esteja até superestimando esse percentual, não sei. Os outros 20% está no modo neutro. Tipo, pô, ele pode ajudar, mas eu não estou empolgado, entusiasmado, que agora está tudo certo. Agora a gente vai ser campeão. Acho que é muito, acho que uns 20% está nessa ala. E os outros 20%, agora está no modo tipo, pô, legal se ele vir, mas eu não vou ficar agora empolgado e superentusiasmado que o esporte deve subir com facilidade. Não, acho que está muito no modo neutro, tá ligado? E os outros 20%, eu diria que está no modo negativo. está velho, está pesado, não joga mais nada, há um bom tempo aí, desde o início do ano, não está jogando bem, não está lá essas coisas, fisicamente não está bem, então eu diria que existe ali uma divisão de três alas da torcida do esporte em relação ao caso de Diego Souza, tá rapaziada? Bom, agora eu vou deixar para vocês o vídeo aí, passando as informações completas a respeito de Diego Souza. Vamos juntos, gente, abraço. Comentem o que vocês acham, a gente volta aí mais tarde. Aqui a informação que o esporte estaria fechando com a fornecedora de material esportivo a divisão do salário de Diego Souza e contrato até o ano que vem. 180 pastilhas o salário, certamente 90 e 90, para que Diego venha para a temporada dessa temporada e o Campeonato Brasileiro do ano que vem, que a grande intenção, obviamente, é jogar a Série A, é jogar a Série A. Então, o esporte já contratou outros jogadores, já anunciou outras contratações, só a partir de segunda-feira é que abre a janela. Então, somente daí à frente é que vai ser possível utilizar os novatos e novatos entre aspas, mas aí vai botar fogo no parquinho, não vai não, Osmar Coelho? E deste sonho do torcedor de ainda ter um ídolo que a gente considera eterno do Esporte Clube do Recife. O Diego Souza está para terminar contrato com o Grêmio agora no dia 30, sexta-feira. e, pela sinalização do Grêmio, ele vai parar com o futebol gaúcho, vai ficar disponível. E aí, a torcida vê a possibilidade do esporte. A diretoria, para não assumir esta responsabilidade, vem rechaçando isso o tempo todo, dizendo que não existe. O presidente do clube disse que não vai falar sobre especulação. Agora, gente, eu ontem conversei com um rubro negro chamado de tradicional. Há muito tempo, pediu, inclusive, para não dizer o nome dele. Mas ele me dizia que existe movimento interno para viabilizar Diego Souza. Pode até não contratar. Atenção, torcedor. Isto é uma visão de uma pessoa que é, para mim, uma fonte fidedigna, que me passou de que o esporte, o ano passado, tentou Diego Souza. Praticamente, estava com o jogador assegurado quando ele resolveu renovar com o Grêmio. O Grêmio sinalizou que queria permanecer com ele. Então, ele não veio, mas já tinha acertado tudo. E, desta vez, me disse ele de que o esporte já esboçou uma negociação. O Diego viria para a Ilha do Retiro ou virá, ganhando cento e oitenta mil. Teria sido já conversa com o staff do jogador. Estes cento e oitenta mil seriam pagos por duas fontes. Cinquenta por cento pelo clube, pelo esporte e cinquenta por cento pela fabricante de material esportivo do esporte, a Umbro. Então, dividiria o salário de Diego Souza e que o jogador seria contratado até maio de dois mil e vinte e quatro. Então, existe isso. Isso não é sonho. E se não tivesse vindo por esta fonte, eu não teria nem sequer tocado no assunto aqui. Agora, o que quer dizer isso? Eu estou alimentando aqui a possibilidade da contratação? Não. Eu estou retratando o que ocorre nos bastidores. Mas o Diego poderá não vir. Pode não topar. Pode ter outro clube ainda na parada. A idade não é impedimento. O Diego Souza é mais novo do que Wagner Love. Ele tem trinta e oito anos, o Wagner tem trinta e nove. O Wagner está jogando tudo o que está jogando. e a gente sabe que semana passada esteve na Ilha do Retiro um outro monstro do futebol chamado Nenê que está no Juventude tem quarenta e um anos ainda está correndo muito dentro de campo. Então, não é a idade. É o estado do jogador. E o sonho desse povo é ver neste momento atual um Diego Souza jogando ao lado de Wagner Love. Isso, para o torcedor do esporte é uma coisa que deixa ele nas nuvens. Isto é um sonho para quem realmente tem paixão pelo clube. E por isso é que eu estou fazendo essa abordagem agora. Minha gente, hoje... é um sonho